Oi, gurinhas! Bem-vindas ao canal Jô Beral Buquerque. Hoje eu vou falar sobre o golpe do amor. Esse golpe é mais antigo do que andar pra frente. Mas a mulherada sempre cai. O que está acontecendo com as mulheres? Por que vocês ainda caem em situações tão simples, tão banais, tão corriqueiras, tão do dia a dia, mas parece que vocês ainda não pegaram o jeito e o traquejo? O que está acontecendo com as nossas mulheres? Pelo amor de Deus! Vamos falar disso agora. Vamos abrir o teu olhinho aqui. Eu separei cinco situações. Cinco situações estranhas, evidentes, claras. Sabe aquela coisa que tu vai dizer assim pra mim, Júbre, mas isso estava na minha cara e eu não vi. Ah, eu não acredito que eu não estava enxergando isso. Bem que eu pensei que era isso. Então é disso que nós vamos falar agora, tá bom? Enquanto você se prepara aí pra essas cinco coisinhas importantes, eu quero mandar um beijo tão importante também pra você que está me descobrindo agora. Seja muito bem-vinda! Quero mandar um beijo pras meninas da Holanda, um beijo pras minhas queridas amigas de Sydney, na Austrália, e também um beijo pra Nova Zelândia, esse povo todo aí lindo, maravilhoso, que me pede beijos sempre aqui nos comentários. Tá? Beijo pras meninas. Você que está chegando agora, inscreva-se no canal. Meu nome é Júber Albuquerque, eu sou uma autoridade em conquistas, o homem que entende as mulheres. Aqui tem empoderamento. Aqui tem assunto sério e de grande valia pra você. Pra você receber sempre as novidades, ative as notificações, aquele sininho, todas. Aí você recebe sempre as novidades. Tenha um canal especial somente para mulheres casadas. Se você quer saber o outro lado já, lá na frente, casamento, como é que trabalha a traição, maridão, amantes, tudo isso eu falo pra você. O link está aqui embaixo, na descrição desse vídeo, e também no primeiro comentário fixo. Ai, meu amor do céu, né? Esse golpe aqui, se eu não me engano, até Adão já dava em Eva naquela época. Pra você ter noção como o golpe do amor é véio. Mas funciona. Oxi. Eu separei cinco aqui, né? Tem cinco pontos. O número cinco, o número cinco, você vai dizer pra mim, não, Júber, mas esse último sinal aí, não é tu que disse que quando o cara fala isso, é sinal de que ele já está gostando, que já é namoro e não sei o quê? Agora eu não entendi. Por isso que eu deixei por último, porque ele é polêmico. Vamos lá. Primeiro sinal que acontece, o mais clássico de todos. Quando o cara chega pra você e fala, você é única. Quando o homem fala, ai, você é única e não sei o quê, 90% das mulheres, mesmo não acreditando no xalala e no mimimi do cara, porque já conhece meu trabalho, ela fala assim, deve falar isso pra todas, mas acredita, eu não entendo por quê. Sabe aquela coisa assim? Parece uma pessoa que vai lá e fuma um cigarro, mesmo sabendo que faz mal. Sabe que faz mal, mas vai, né? Vai lá e... Uma lata de leite condensado, açúcar pra caramba. Ai, na minha calma. Né? É a mesma coisa, você é a única... Hum, tá mentindo. Ai, mas eu adoro ser mentida, ser iludida. E aí a coisa acontece, cara, presta atenção, o cara tá chegando na tua vida, o cara tá ficando com você, o cara ainda não tem todo esse poder, mas, ele diz que é a única, faz planos, planos, de namorar, morar junto, casar, ter filhos, planos, e você cai, você acredita. Ele é bom menino, é bom moço, é um queridão, é fofo, é muita perfeição pra quem tá chegando agora na tua vida. Então, por isso que eu digo, muitas coisas ruins acontecem em vidas das mulheres, e eu quero até mandar um beijo aqui pro meu querido Botini, que apresenta o balanço geral, né? Que é lá na Record, e o cara todos os dias mostra sinais de que a mulher trouxe o cara pra casa dele, a mulher conhecia o cara há um mês, dois meses, já tava apresentando a filha, os filhos, a mulher se entrega tão rápido e acontece crimes e mais crimes e mais crimes, e o primeiro crime quem comete é a própria mulher, deixando-se levar pelo coração e pelas emoções de um cara que fala a você é a única. Então, toma cuidado com esse golpe, porque esse golpe abre as portas pra tudo que vem depois. E aí, meu amor, é tarde pra se lamentar, eu tô te avisando antes, não quero relação. Quando o cara fala pra você, não quero relação, primeiro, ele testa pra ver o teu desespero, segundo, ele tá sendo sincero com você, e terceiro, é o efeito de novo do efeito do cigarro que faz mal, mas você fuma. Por quê? Porque ele fala, não quero relação. Aí você dá uma chorada, dá uma esperneada, não quer, mas daí ele fala assim, ah, e aí, como é que você tá? Tudo bem? Vamos se ver, não sei o quê. E você começa a ver. Já vai dormir na casa dele, já vai... Quando vê, já passou duas semanas, um mês, e aí você vira pra ele, tá, mas e o que a gente é, então? Ah, bonitinho, eu falei pra você que não queria relação. Ou seja, eu falo pra você que não quero relação, e você continua saindo comigo. Ou seja, você aceitou? Por quê? Foi fraca? Porque não consegue bater de frente contigo e falar, tudo bem, vou seguir o meu caminho, dar as minhas oportunidades. Se tu quiser, bonitão, você que vem atrás. Por quê? Eu aprendi com o Jober quem é a dona do jogo. Eu estudei a dona do jogo com o Jober. Não é à toa que eu estou estudando e aprendendo a ser a dona do jogo, a dona dos meus sentimentos, a dona do meu destino, a dona do meu futuro, e vá-se pros inferno. É isso que você tem que aprender a usar na tua vida, senão a coisa não funciona. Você que tá aí pagando diamante, o cara casado, o cara te enrolando, o que que acontece? O que que seu homem fala pra você? Ah, eu vou resolver. Eu estou resolvendo, mas nunca se resolve, porque pra ele você é amante e tem a mulher que é a mãe dos filhos e deu. Momento em que você batalhar demais, pressionar demais, ele troca o pirulito. Pronto, saiu tu, entra outra, não tô nem aí pros teus sentimentos. Então para de criar fantasias. Ah, mas eu tenho muitas amigas que o cara era casado e ficou com ela. Claro que tu tem muitas amigas. Claro que as coisas acontecem. Claro que acontecem. Mas também, minha linda, não quer dizer que tenha que ser sempre com todas assim. É muito mais fácil o cara continuar casado do que ficar com o amante. E ficando com o amante, você já sabe que você, sendo a oficial, ele não é o cara que vai ser correto contigo, né? Pô, mijou fora da bacia com a outra, agora contigo ele vai ser perfeito? Abre teu olho. Então não adianta você ficar mentindo pra você e cair nesses golpezinhos de estou resolvendo. Uma coisa muito comum que ficante, por exemplo, faz é o tal do oi sumida. O cara some, o cara não tá nem aí pra ti, sai com um monte de contatinhos, faz, acontece, tá com os amigos, vira mundo, vira toda a agenda dele e aí aparece do nada na tua vida. Oi sumida! Hum, o que a mulher faz? Geralmente manda textão. É, mas tem que sumir, não sei o quê. aí ele fala que a avó do Badá tava passando mal, que ele andou fazendo uns corcinhos, que ele morre de saudades de você, que você é única, que você é a mulher da vida dele. É, uns até assumir, realmente eu sei que eu pisei na bola, mas eu tava com medo, tava sentindo umas coisas aqui muito fortes por você. Essas coisas fortes, filha de uma mãe, que tu tá sentindo, isso é cólica, isso aí é desinteria, tá? Isso aí é desarranjo, como diz no interior, Isso aí tu resolve no WC, não no ouvido da minha de Leuza. Então essa coisa forte que ele tá sentindo aí não é amor não, filha. Essa coisa forte é lá pra baixo. É pegar você de novo e bater coquinho. Ah, não entendo como é que você ainda cai nessa história do oi sumida, o que você tá fazendo, sentir tua falta, escambau, vai e some, vai e some, aí chega com essa coisinha desse golpe aí, de xalalá no teu ouvido. E pra fechar, tem um aqui que eu sei que é polêmico, que é o apresentar pra mãe e apresentar pra família. Se o cara tá chegando na tua vida, se o cara tá começando uma relação, se o cara tá empolgado e já quer dizer que é criar esses laços de apresentar pra família, o que que é? Dar garantias, dar o golpe do amor. Porque nesse momento tão inicial, ele tá empolgado. Tá empolgado, tá adorando, tá curtindo, você é linda, você é maravilhosa e ele mesmo, às vezes, vai na barca. Ele mesmo já tá apaixonadinho. Só que essa paixão do homem, ela morre muito rápida, porque é uma fogueira que queima rápido demais. E aí, daqui a pouco, quando fechar uns dois, três meses pra frente, ele chega, tá moindo rápido demais, tu não acha? Acho que a gente podia pegar mais leve, não sei se eu tô preparado. E aí, você toma de novo na tarraqueta. Presta atenção, se não é cedo demais e fogo demais no início. Tudo que começa devagarinho vai mais longe. Tudo que começa numa porrada, termina na porrada. Tá? Então, vamos organizar a cabeça, presta atenção, se você tá passando por isso, se você nesse momento tá sofrendo com isso, escreva aqui embaixo pra gente comentar entre todas as meninas aqui da família e uma ajudando a outra e eu também dou os meus pitacos. Tá certo? Um grande beijo, amor e paz.